o tratamento da palavra eu quero encorajar vocês a ler mais a bíblia, eu vou contar pra vocês uma historinha se é verídico ou não não vem ao caso mas se aplica e é real na vida real um casal convidou um pastor muito querido deles pra jantar era só o casal e o pastor e a esposa preparou aquela comida, aquela comida e a esposa então decidiu servir a comida com os melhores pratos e melhores talheres daí ela tirou das suas gavetas ali os talheres de prata que ela tinha daí colocou lá garfo de prata e faca de prata de tudo daí serviu aquele jantar, jantar gostoso depois serviu a sobremesa quando terminou o pastor foi embora, agradeceu e assim por diante daí a esposa juntou as coisas, foi lavar a louça daí quando foi guardar a louça, guardar o garfo e a faca um garfo e uma faca, um garfo e uma faca chegou lá, uma faca faltou um garfo faltou um garfo daí foi debaixo da mesa procurar foi procurar aqui será que jogou no lixo? procurou no lixo, não tinha daí chamou o querido chamou o marido o pastor roubou o nosso garfo o marido falou, o que é isso querida? não, me ajuda a procurar então o marido também ajudou a procurar e não encontrou o pastor levou o garfo daí passou um ano inteiro no ano seguinte, na mesma data o marido quis convidar o pastor de novo a esposa, não, não, ele não vem mais ele roubou o meu garfo o marido falou, você não tem prova vamos convidar tá bom, convidou daí o pastor foi lá foi lá comer de novo dessa vez a esposa não pôs os melhores talheres não ela pôs o talher comum daí serviu e ela, enquanto comia ficava observando o pastor daí serviu a sobremesa daí a mulher não aguentou daí falou, sim, queima a roupa pastor pastor, por acaso o senhor levou o garfo no ano passado? pastor minha irmã, o que é isso? eu não levei não pois é, ficou faltando o garfo depois que eu fui embora pois é, minha irmã eu peguei o garfo e deixei dentro da sua bíblia vou aproveitar e tomar um pouco de água aqui então graças eu sou a parou Obrigado.